As minhas principais bandeiras são o direito à legítima defesa da vida, desde sua concepção, o direito à defesa da família, da liberdade econômica e da propriedade. Eu sou o deputado estadual Sargento Lima, sou da cidade de Joinville, o quarto deputado mais bem votado do Estado de Santa Catarina. E sigo essas bandeiras porque o Estado de Santa Catarina é um Estado conservador. Então, se você quer conhecer um pouquinho melhor do trabalho do deputado estadual Sargento Lima, nos siga em todas as nossas redes sociais.